O Cine Municipal está oferecendo hoje 21 vagas de empregos. A informação que vai passar para a gente é o Eric Melo, que é o diretor aqui do Cine. É isso, Eric, 21 vagas, 21 oportunidades para as pessoas. Então, hoje nós temos 21 oportunidades, dentro delas são auxiliares administrativos, auxiliares de cozinha, cozinheiro geral e diversas oportunidades de emprego no Cine Municipal que são disponíveis hoje aqui. E como é que a pessoa deve fazer para ter acesso a essas vagas? O acesso dessas vagas hoje está bem simples. Nós temos dois polos dentro do município de Porto Velho, aqui no centro entre Carlos Gomes e Duque de Caxias, na Rua Brasília, e também na Praça Céu, lá na Zona Lerte. E o acesso também pelo site da Prefeitura de Porto Velho. Clicou no link do Cine Municipal, estão todas as vagas disponíveis, caso não tenha cadastro no Cine, lá já tem o link para você também fazer o seu cadastro online e diversas mais informações dentro do site. O Eric, o Cine também oferece cursos também? Nós temos a Escola do Trabalhador. A Escola do Trabalhador é um projeto do Ministério do Trabalho, e estão disponíveis cursos online, 100% gratuito, com certificado aprovado pelo MEC. Então, o trabalhador que está sem experiência, buscando uma oportunidade de emprego, que está querendo se qualificar, entra lá dentro do nosso site da Prefeitura de Porto Velho, tem lá o link da Escola do Trabalhador, onde você pode estar se inscrevendo num curso. Obrigada, Eric, pelas informações. Vale lembrar que as vagas são rotativas, rotativas. Então, corre, vai no site, ou vem aqui na Prefeitura, no Cine Municipal, aqui na Rua Brasília, e vê qual delas você se encaixa. Antônia Lima, para o Jornalismo, da RedeTV.